Brasil e Portugal possuem laços históricos que nos unem de forma inquebrantável. Os monumentos aqui existentes, em homenagem a Dom João VI e a Dom Pedro IV, o nosso Dom Pedro I, dentre outros, nos impõem lembrar que a história aqui passada se confunde de modo indissociável com a história do Brasil. A medalha Amigo da Marinha, criada em 1966 não apenas para agressar as personalidades e instituições que tenham se destacado no trabalho de divulgar a mentalidade marítima, os avanços tecnológicos no relacionamento com a Marinha do Brasil, mas também de reconhecer a idoneidade moral e a conduta pessoal, demonstrando diuturnamente um anseio em apoiar a nossa Marinha em atividades em prol dos interesses do poder marítimo. Nesse momento solene, é com grande honra e satisfação que transmiti à Câmara Municipal do Porto e ao Sr. Dr. Rui Moreira, em nome do Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra, Marcos Sampaio Olsen, a medalha Amigo da Marinha. Do alto da importância desta casa e desta cidade, que esta comenda se constitua no símbolo do reconhecimento da Marinha do Brasil pela especial amizade do povo do Porto. Viva a antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Viva Portugal, viva o Brasil, viva a Marinha. É com muita honra e grata satisfação que recebo a medalha Amigo da Marinha do Brasil. Trata-se de uma condecoração que me dignifica e que muito engrandece este município, o município do Porto. Sinto-me honrado por ser distinguido por uma instituição militar tão respeitada e admirada como é a Marinha do Brasil. Uma instituição que representa o mais antigo ramo das Forças Armadas de um país ao qual estamos unidos por laços históricos, culturais, linguísticos, mas principalmente afetivos. A medalha da Marinha do Brasil reconhece a relação histórica do Porto com o mar. Uma relação edificada ao longo de vários séculos, atravessando várias gerações, envolvendo várias atividades, profissões e setores. O mar é um dos mais poderosos elementos identitários do Porto, não fosse-se o nosso nome. A ascensão do liberalismo no século XIX está na gênese dos princípios e valores que hoje informam as democracias nos dois países irmãos. D. Pedro IV de Portugal e primeiro imperador do Brasil tinha uma grande cumplicidade com a cidade do Porto, forjada nas batalhas pela causa liberal. Cumplicidade cuja memória perdura até hoje e é simbolizada pelo coração de D. Pedro, que está depositado na Igreja da Lapa. O Rei Soldado é uma figura emblemática da cidade. É o nosso herói e personifica muito dos seus valores e identidades, como a liberdade, a igualdade, a justiça e o pluralismo. Resta-me por tudo isso agradecer a atribuição da medalha, sublinhando a abertura do município do Porto para a cooperação com a Marinha do Brasil. Para além dos laços histórico-culturais, Portugal e o Brasil partilham o segundo maior oceano do mundo. O Oceano Atlântico é um recurso comum que os dois países têm interesse em preservar e em valorizar, podendo certamente fazê-lo com muito maior eficácia em cooperação bilateral. É este também o meu apelo, como homem que gosta do mar, que nasci junto ao mar, que fiz a minha infância a navegar, tive mais vezes água debaixo dos pés do que terra, e portanto tenho por vós uma enorme consideração. E queria agradecer muito a vossa presença e esta homenagem à cidade do Porto. Muito obrigado. Aplausos Obrigada.